Boa tarde, eu vou ensinar vocês a fazer um bolinho de carne. Você compra a carne moída, no caso aqui eu devo ter aproximadamente 300 gramas, tá? Eu vou fazer um pouquinho só para duas pessoas e eu preciso fazer algo rápido porque eu estou com pressa, né? Então o que eu faço? Esse creme de cebola aqui eu vou adicionar a carne e ela vai dar a liga necessária para fazer um bolinho. Você pode daí fritar como uma almôndega, tá? Fritar ele como uma... ou rechear, fazer umas bolinhas, colocar queijo no meio e fritar, o que você preferir, tá? Então você vai misturando, ele já vai dando a liga, tá? Às vezes você está enjoada de fazer um rocambole, porque você pode também até enrolar, colocar queijo e presunto. Olha, esse pacotinho eu colocaria ele inteiro para um quilo, tá? No caso, como aqui tem aproximadamente 300 gramas, eu estou colocando meio a gosto, né? Meio a olho, então é um pouco menos aí de meio pacote, tá? Eu não coloco nenhum outro tempero, ó. É simples, bem simples e prático. Ele já está firme, misturar bem para ver se não fica nenhum pedacinho de branquinho, né? Sem dissolver, porque ele é um pó. E aí, ó, vai amassando. Rapidinho, já está pronto, praticamente. Aí faz bolinha assim, ó, o tamanho que quiser, pega aqui, ó. Olha aí, ó. Se fizer assim, pode ser com uma almôndega, tá? Vai colocando aqui, ou num prato, só para ir direto fritar. Ou você corta um pedacinho de queijo, mussarela, qualquer outro queijo, um quadradinho, e empana ele, tá? Ó, fica as bolinhas. Pode fazer molho vermelho e depois de frito misturar, daí fica almôndegas ao molho vermelho. Então, ou fritar e comer puro, como preferir. Então, essa é uma mistura super prática que você pode fazer e ganhar tempo no seu almoço, tá? Como eu disse, os bolinhos você corta para fazer recheado em quadradinhos assim, pequenos de mussarela. Aí, é só fazer a bolinha, tá? É bom não ficar muito grande para a carne não ficar crua, porque na hora de fritar, você vai ter que fritar no óleo de médio para alto, senão vai começar a sair a mussarela para fora, derrete a mussarela muito rápido e a carne não frita a tempo, tá? Então, tem que fritar bem a carne e num ponto que o queijo, por ser grande, ele segura mais, não derreta tão rápido. Aí está a bolinha, tá? Olha que bonitinho. Esse é o queijo mussarela, tá? Se for o queijo padrão, meia cura, eles demoram um pouco mais para derreter. E aí, o risco dele sair fora é menor, tá? Aí, faça como preferir. Para garantir que não abra, fecha bem assim, você pode passar no ovo e na farinha de rosca, tá? Depois de enrolado. Então, você que decide. É uma mistura muito rápida, para que não tenha tempo. Não está com pressa. Você foi pegar a carne moída, misturar o creme de cebola. No caso, eu resolvi colocar um queijinho no meio. É muito rápido. Olha, pessoal, faz três minutinhos aí que está fritando, tá? Você vai estar no ponto de tirar, já. Olha. Olha, o queijo já estava começando a sair para fora. Vendo aqui? E pronto. Olha como foi rápido essa mistura. Como eu disse para vocês, essa mistura aqui, ela foi direto ao fogo, sem passar no ovo e na farinha de rosca. Mas tem a opção de passar, tá? Dê um like e inscreva no meu canal. Boa tarde, até mais. Obrigada. E aí E aí E aí